Esse é o coração do pequeno Davi, que já bate forte dentro da barriga da mamãe Daniele. Ela está no sexto mês de gestação. A ultrassonografia é para saber se está tudo ok com a formação do bebê. Um momento de apreensão, emoção e de olhar com cuidado e carinho cada detalhe. Mas alguém percebeu que Daniele está com roupa de treino, pronta para ir à academia? Pode isso, doutor. A atividade física, independente da mulher estar gestante ou não, ela quando acompanhada por um profissional capacitado, tanto um médico que nessa área seria o ortopedista, como o educador físico que vai dar o suporte diário na academia, ela sempre vai ser benéfica, porque ela vai trazer um ganho cardíaco, o sistema cardiovascular da paciente, o sistema osteoarticular da paciente, vai estar sempre sendo bem trabalhado para as mudanças que acontecem na vida, seja na gravidez, seja com o passar do tempo na velhice. E é exatamente essa uma das paixões de Daniele, treinar. Há 12 anos, ela se dedica à prática de exercício. É uma assídua frequentadora da academia, mas teve um medinho de seguir treinando quando descobriu que estava grávida. Isso já depois de dois meses de gestação. Parar ou não parar? Acredito que ela abandonar o exercício por conta da gravidez, traria até mais prejuízos para ela. Ela deve diminuir e adaptar um pouco a carga para a situação atual dela, mas jamais parar. Era só isso que Daniele precisava ouvir. Ela não falta um só dia de treino. A rotina mudou pouco, mas obedecendo as ordens médicas, houve uma diminuição na intensidade. Tudo de acordo com o que o meu organismo estava necessitando no momento, e ter o cuidado maior, que era a gestação. Mas eu mantenho o mesmo ritmo, que eu treino de segunda a sexta-feira. A minha alimentação continua a mesma. Eu só não abuso de doce, mas eu procuro comer de tudo. E dar continuidade ao treinamento. Antes de estar grávida, ela já chegou a treinar levantando mais de 100 quilos. Excesso que ela não pode mais cometer durante os próximos meses. Os exercícios trabalham também a respiração da futura mamãe. Hoje, tudo é mais leve. A gente tem cuidado só para diminuir um pouco a intensidade do treino. Mas é basicamente a mesma coisa que ela fazia antes. E evitando certos exercícios, para não pressionar muito a linha do abdômen. O restante, basicamente, é a mesma coisa. Os cuidados de Cleitson e Daniele são em dose dupla. E não é para menos. Daniele segue à risca a orientação de praticar o exercício físico acompanhado de um profissional. Mas também para ela fica fácil. Porque o Cleitson, além de educador físico, é também companheiro de Daniele. E o pai de Davi. Pai, mãe e filho treinando juntos. Uma relação de amor e cuidado. Não é só profissional, também a parte emocional. E o cuidado se torna dobrado, no caso. Emocionante. Foi uma obra divina. Para nós, já sendo maravilhoso. Para mim, é uma alegria, assim, que eu não sei nem o que dizer como. É muito grande. É um amor, assim, que a gente está aqui dentro. É como se fosse uma coisa só minha, entendeu? Mas o amor já é imenso. Daniele vai seguir com os treinos, adaptando apenas os exercícios. À medida em que a gravidez for avançando e a barriga crescendo. Enquanto isso, estreitam-se os laços da família, que é unida, fortalece físico e afeto. Esperando o Davi, que está perto de chegar. O coração bate mais forte também, né? Bate mais forte, fora e dentro da barriga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.